Eu quero ser um vaso de honrar, voltado pelo Senhor. Com a mensagem de amor e esperança, aos homens, por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o Teu querer. Aprofunda-me em Teu poder e graça, amado o Teu nome, Senhor. Então, Jesus, renova-nos. Revolta-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Revolta-me, Senhor Jesus, foi em mim Teu coração. Revolta-me, Senhor Jesus, porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de Ti. Eu quero ser um vaso de bênção. Com a mensagem de amor e esperança, aos homens, por onde for. Eu sou de igreja, eu estou даже em mim. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o Teu querer. Aprofunda-me em Teu poder e graça Pra honrar o Teu nome, Senhor Pra honrar o Teu nome, Senhor Pra honrar o Teu nome, Senhor